Perdoa Perdoa se eu menti, se com raiva eu te pedi para ir embora Porquê será que me calei, não gritei, não te agarrei naquela hora? O que é que eu fui fazer? Não sei se foi orgulho ou covardia Eu sempre te amei, e dei-te fora tudo o que eu queria O que é que eu faço para me consolar? Eu não quero mais lembrar O que é que eu faço se não te esqueci? Perdoa-me se eu te perdi Grita coração, põe-me para fora esta paixão, me mata de uma vez Mas arranca do meu peito este vazio, que o tempo ainda não desfez Grita coração, põe-me para fora esta paixão, me mata de uma vez Mas arranca do meu peito este vazio, que o tempo ainda não desfez O que é que eu fui fazer? Não sei se foi orgulho ou covardia Eu sempre te amei, e dei-te fora tudo o que eu queria O que é que eu faço para me consolar? Eu não quero mais lembrar O que é que eu faço se não te esqueci? Perdoa-me se eu te perdi Grita coração, põe-me para fora esta paixão, me mata de uma vez Mas arranca do meu peito este vazio, que o tempo ainda não desfez Grita coração, põe-me para fora esta paixão, me mata de uma vez Mas arranca do meu peito este vazio, que o tempo ainda não desfez O que é que eu faço se não te esqueci?